O que é isso aí, meu irmão? O que é isso aí? Os feministas têm voz. Meu irmão é tão educado que ele tá trabalhando. Meu Deus! Me droppa! Olha a trollagem que eu fiz com a Eloísa! Cara, eu sei que é extremamente estranho não ser a Eloísa que tá aqui, mas sou eu. Eu pensei num negócio terrível pra fazer. Vocês gostam de mim, chat? Eu tô em live agora, inclusive vou mostrar meu chat pra vocês. Vocês gostam de mim? Então, pô, vim pra cá pra fazer a parada que eu quero fazer. E hoje eu vou trollar a Eloísa, que ela tá vindo aqui em casa, ó. Mó diazão de sol, bonitão, aqui em Little London, Londrina. E hoje eu vou fazer uma trollagem com ela, porque ela já me trollou uma vez. Só que chegou a hora de eu trollar ela e vai ser pro canal dela. E eu vou terminar com ela. Cara, eu acho que ela vai surtar muito. Fala que eu tenho buraco agora, cadê buraco na cabeça? Pô, ela é toda... Pode ter buraco na cabeça? Fala um, fala um buraco. Fala um, fala um buraco. Eu acho que calma ela é estressada, tá rapaziada? Não vai achando que ela é só essa calmaria toda, porque ela é estressada sim. E eu tenho certeza que eu falando isso pra ela, eu não sei o que ela vai fazer. Se ela vai chorar, se ela vai ficar revoltada. Meu medo é ela ficar meio... Tanto faz. Ou ela aceitar. Imagina ela falando... Meu Deus do céu, que pixel asqueroso é esse que eu tô parecendo um rato. Pô, tô parecendo o Sullivan do Monzo S.A. Brincadeira, hein? Assim... Ah, eu já ia falar isso pra você. Tava só esperando. Aí ia ser a trollagem mais triste da minha vida. Mas enfim, tropa. É isso. Deixa aquele likezão. Vamos tentar bater aí 3 mil likes. Confio que a gente consegue. Eu e a tropa do C queremos dar um aviso para você, seu filho da puta. Fechou? Porque tu não vai parar lá. É nóis. Agora vou mostrar o meu chat pra vocês. Porque não é só eu, né? Ó o peck do pé vazando. Vou mostrar pra vocês a minha live agora. Dá uma olhada nisso aqui, chat. Ó aqui abaixo, vamos ver. Cris, Borges, Guilherme, o Paulo, o Martins, o Vanzuito. ... inteiro aqui, trollagem com a Mose. Todos eles estão completamente ciente. E eles estão de prova que isso aqui é uma trollagem. Se não der certo, pelo menos eles sabem que a gente estava brincando. Eu não faço ideia como vai ser a reação dela. Eu acho que ela vai surtar. Todos eles vão saber o que vai acontecer, porque assim que eu fizer a trollagem eu vou contar na hora pra ela. Então eu já vou pensar em algum lugar pra deixar uma câmera escondida. Eu acho que aqui não vai ter como porque... É complicado, né? Não tem espaço, não sei o que. O chat vai ver o vídeo inteiro, né? Porque eles estão aqui tudo. Então eu acho que eu vou fazer uma parada bem feita, com uma luz muito boa, pra trollagem ficar extremamente foda. Fala que eu sou rico agora, vai. Olha meu ventilador de mão. Brincadeira, hein? Então bora. Eu tô vindo rápido. Eu vou colocar a câmera escondida aqui em cima e vou colocar muita coisa na frente disso aqui. Porque é o único jeito de pegar toda essa imagem do sofá. Pô, se eu chegar aqui com a câmera... Pô, olha que vergonha, tropa. De pegar tipo... Vocês não tem dó do influenciador de vocês? Tem um buraco no meu sofá, mano. Um buraco, mano. Papo reto, mano. Brigado todo mundo que é sub aí, mano. Vocês estão me ajudando a ter uma vida melhor, mano. Brigado mesmo, tropa. Toda essa imagem do sofá... Pô, se eu chegar aqui com a câmera... Eu não gosto de fazer coisa fake, tá ligado? Óbvio. Eu gosto do bagulho real e ser profissional. Então se eu colocar aqui a câmera... Tipo, chegar gravando ela... Pô, ela vai imaginar na hora que eu vou trollar ela pra um vídeo. Ou que eu tô mentindo do vídeo. Isso é fato, né, tropa? Vai ficar um orgulho original. Ai, tá. Vamos fazer uma trollagem com tal pessoa? Daí o cara chega assim, ó. Então, amor. Queria falar que eu quero terminar com você. Aqui! Aqui não! Tá louco? Brigado. Então, mano... Quem vai acreditar numa parada dessa? Eu pensei fazer uma parada muito profissional. Então eu vou colocar a câmera aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que aqui pega muito bem. E daí eu vou colocar muita coisa na frente pra ficar muito pica. Tá bom? Então, cara, eu vou esperar ela chegar. Óbvio que vocês não vão ver ela entrando. Mas acho que vocês vão escutar meio que tudo. E daí eu vou falar pra ela sentar aqui. Tem que pensar num negócio muito avançado. Porque... Eu sou o rei da trollagem. Fechou? O rei da trollagem. Nunca fiz uma na vida. Rei da trollagem aonde, ô seu inútil? Tu é o rei da trollagem aonde, ô seu idiota? Idiota. Então... Acho que tá na hora. Aê, tropa. O porteiro já falou que ela tá subindo. Agora é só preparar. Esperar um pouco, né? Só esperar. Oi. Oi. Entra aí, pô. Dá pra conversar com você. Não vai me dar nenhum. Não, senta aqui. Eu preciso conversar com você. Imagina eu tô gravando minha casa do nada sobe a cabeça do zap aqui sem nunca eu ter percebido? Imagina. Que bizarro. Brigados pelo donate. Valeu, Gu. O que que você foi no grosso? Você abriu o quarto assim? Não vai nem... Acho que eu precisava de um negócio com você, ué. Vai falar o quê comigo? Eu não quero ser falso. Pode falar. Mas tipo... Sei lá, acho que você tá muito estranha comigo. Faz um tempinho. Eu? É. É que você não percebe. Então pra você é tipo... Mas pô, eu sou... Carente, sabe? Tipo, eu gosto de... Pior que eu sou carente mesmo, tropa. Na moral, isso eu nunca contei pra vocês. Eu sou meio carente, mano. Eu gosto de carinho. De atenção. E você acha que eu não te dou? Ah... Dá. Do seu jeito. Felipe, são cinco horas da tarde e você fala... Vamos... Lajes mandou... Obrigado pela ajuda do sofá, mano. Felipe, qual o seu nome completo? Obrigado. Eu sou o Felipe Taspio, mano. Obrigado pela ajuda do sofá, mano. Valeu demais, irmão. Você quer pra vocês conversar e ouvir. Você acha que eu não te dou atenção? Você fala comigo e eu te respondo. A gente vive junto. Ah, mas é pouco. É pouco o quê? Você quer que eu vivo grudada com você? Não, não é grudada. Felipe, a gente só namora. Foda-se. Foda-se. Eu quero atenção mesmo. Tô mentindo, tropa? Só namora. Então não namora. Ué. Brincadeira, hein? Eu sei. Mas, tipo... Ah, o dia inteiro você não é carinhosa. Daí eu não te vejo quase nunca. Daí, tipo... Não, nem vem. Você sabe que é, tipo assim, esse período agora que tá complicado. Ah, eu sei. Por causa dos problemas e tal, mas... Eu sei, mas... Sabe mais de que é. Daí, obrigado pela ajuda do sofá, mano. Vou ver, irmão. Quem tá sofrendo sou eu também, mano. Pedro criando cinco reais. Caraca, cês tão me ajudando muito, mano. O que é isso? Pelo menos ajudou no sofá, né, mano? Tipo, eu não... Pô, eu tenho 24 anos. Eu, tipo, não queria passar por isso agora, sabe? Passar pelo quê? Cê acha que eu não te dou atenção? Não, cê... Não é possível. Eu acho que cê não me dá atenção. Acho que cê é grossa. Cê não é fofa. Cê tá zoando com a minha cara? Ué, é o que eu sinto. Tá aí? É o que cê sente, ó? E, tipo... A gente tá junto há dois meses e, tipo... Tipo... Vai, meu filho, cê precisa falar. Cê vai ficar, ai, ai, enrolando, enrolando, enrolando. Vai, direta ao ponto. Vai, que eu quero ver se você é homem. Oxe, lógico que eu sou. Vai, então fala. Não, mas eu quero te explicar o que tá acontecendo. O quê que tá acontecendo? Cê é muito homem. Na hora que ela falou isso, eu juro, eu pensei pra ela, chua punda. Tipo, eu acho que por... Tipo, eu tô carente e eu quero, tipo, companhia de alguém. Eu acho que, tipo, você... De alguém? De qualquer uma, então? Não, não é de qualquer uma. Mas como cê não é companheira, faz falta pra mim, tipo, ter alguém, sabe? Então... Eu acho que, tipo, esse mundo de namoro não é pra mim, sabe? É tipo... Então cê quer terminar? Ah... Ah, porque cê quer ir pra putaria. Cê quer... Ah... Ah, porque eu sei por quê. Cê prefere ter uma cada dia aqui na tua casa, né? Cê é muito babaca, cara. Amor, cê não deixa eu falar? Fala, então, porque foi isso que cê acabou de falar. Eu prefiro a vida que eu tinha antes. Mano, cê é muito escroto, você é nojento. Cara, cê é ridículo, Felipe. Não, senta aqui, pô. Conversa. Senta aqui o quê? Conversa, velho. Conversa o quê? Você quer ir pra putaria, você vai, meu filho. A partir, ó... Pô, me chamou de nojento, mano. Puta que pariu, mano. Nojento. Tanta coisa pra chamar, chamou o namorado de nojento, mano. Pô, brincadeira, hein? Não precisa de aliança, não. A gente terminou por aqui. Ah, não é pra putaria, eu só queria atenção. Não é pra putaria, você acabou de falar, cara. Você virou pra mim e falou, eu prefiro ter uma cada dia. Ah, não é uma cada dia. Olha como mulher é louca. Eu falei isso alguma hora? Que eu prefiro ter uma qualquer dia? Alguma hora cês ouviram sair isso da minha boca? Pô, obrigado, mano. Obrigado, Teteu, pela ajuda do sofá, mano. O nevou não dá, mano. Se eu lançar o nevou, o cabelo cai. Mas obrigado pela ajuda do sofá, tá bom, Caute? Ai, tem uma cada dia, seu babaca. É, eu prefiro namorar com alguém que fique comigo, dê atenção. Você quer que eu fique 24 horas na sua cola? Você acha que eu não tenho nada pra fazer da minha vida? Não tenho vida. Tem que ser sua babá. Porque se eu não ficar aqui, você vai trazer outra. Não. Não. Não vou te trair. Aham. Nunca te trairia. Hum. Mas eu sinto saudade da minha vida de antes. Não, repete. Porque você pausou aí. Você sente saudade das minhas? Não, da minha vida de antes. Então vai voltar a ser. Porque então não precisa de mim na sua vida e a gente termina por aqui. Não vou ficar com você. Tá, mas eu que não quero ficar com você. Eu não ia при stat scriverSIQ. internet, raportista! huhuhH hahah Termina, mas não sai por baixo, né, tropa? Pode terminar, mas nunca saia por baixo, velho! Porra! Mano, você é muito ridículo. Muito ridículo, toca. Qukkkkr Você é muito babaca, juro. Babaca! Escroto! Nossa, cara Por que você me pediu um namoro? É porque você era de outro jeito Eu era de outro jeito nada, você me conheceu assim, cara Aí você mudou? Eu mudei Eu mudei, né? Você só me usou, certeza Você tava comigo Eu sou um sigma Pra me usar pra alguma coisa, não é possível Você queria fazer filmes pra qual peguete sua? Você vai ficar quieto, Felipe? Fala, cara Eu tô pensando numa peguete, ué Sigma demais, mano Você é muito ridículo, Felipe Você é muito escroto Calma, ué Vai, joga, dá aí Dá Deixa comigo, eu dou pra outra, ué Você viu que feminista me batendo? Você viu que feminista batendo no namorado? Ah, agora vocês não defendem eu, né? Brincadeira, hein? Não, isso é ridículo Olha Eita Ridículo Eita Isso é violência animal Violência doméstica Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Pô, vocês acham que eu mereço apanhar? Porra, nove é o teu cu, seu idiota Nove é esse seu cu, imbecil A, B, T, U, G Você é muito babaca Você mandou 100 reias, mandou 5 reais Porra Vou ganhar a copa e vou tirar o hexa do Neymar K, J, J, K, J, K, J, K 99 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 mil, 999 mil, 999 Esquece que eu existo Você é ridículo Você tá me ouvindo? Ridículo Calma, amor Não precisa chorar Calma o quê? Você é um babaca Escroto Sério, você não me merece Realmente Sai, não encontra em mim Idiota fui eu de ter aceitado te namorar Ridículo Esquece também Não preciso disso Não preciso disso Amor, eu não quero graça Para Tá chorando? Para, cara Ela chorou, tropa Ela chorou, mano Eu não quero graça Para Tá chorando? Para, cara Você é muito escoto Sai Amor, eu era uma trollagem Eu não sabia que você... Uma trollagem, o cacete Você é muito babaca Amor, eu não sabia que você ia chorar Sai, Felipe Não encosta em mim, cara Você é louco Você é doente Não é possível Calma, amor Você tá chorando Eu tô chorando de raiva De você Nossa, cara Que ódio Amor É uma trollagem Não quero, Felipe Pô, chorou Uma trollagem Quer dizer que foi bem feita Né, tropa Pô, na moral Se eu não sou o rei da trollagem Agora Atirem a primeira pedra em mim Não, cara Não, cara Eu não quero Você é maluco Vida Para, velho Vem cá Tem uma surpresa pra você Não quero Vem cá Amor, para Eu não quero Vem cá, vê Visão, tropa Olha a tropa Digita a CAE Gegita a CAE Quem tá na live Mas eu tô chorando de raiva Para Ela tá chorando, chat Nossa, seu rostinho pra ele Amor Olha a tropa Ae Ela tá chorando Eu tô com raiva E você aí, assim No canal de corte Olha o chat spamando o Gegê Gegê Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô Não, tropa Mas é isso Essa foi a trollagem Chat todo rachando bico Os caras já sabiam Rachando bico Ninguém riu Todo mundo só spamou o Gegê Não teve uma pessoa que riu Que eu ia fazer isso Tchau